Vocês viram os bans? É, o draft já tá na tela e teve ban de 10 Iumes, velho. A produção, não, produção, até vocês contra a gata, velho. E tá errado. Tá. Eu sou a favor da Iumezinha, tá? Eu sou uma das poucas pessoas a favor dela. Aproveitar que o baiano não tá aqui, então não preciso concordar com o chefe. Não avisem a Baikeio, mas eu sou a favor de ter a Iumezinha lá. Eu também, eu também. É a ideia dentro do jogo. Eu acho que, assim, a Iume de hoje, ela tem uma mecânicazinha no Q dela que pega mais longe. Opa, ele voltou. Iume é uma merda. Esquece, tem que ir ali mesmo. Iume é uma merda. Tá maluco. Não, tira a Iume desse jogo aí, pelo amor de Deus. Ninguém merece, velho. São seus olhos. Ou, a propósito, viu, baiano? Tá rolando uma estratégia nível 1 aí, onde a botlane deu um mega super ultra list para o Chaco. O Hakan tá de smite. Tanto o Lobo quanto o Blue, Hakan de smite, livrinho. E talvez o Chaco vá gankar a bot nível 3 para desequilibrar essa match up aí. Baiano, você acha que essa summoner ameno que o Hakan tem não vai atrapalhar um pouco? Ou não? Ué! E tá de smite mais livrinho. Por quê? É, mas aí que tá, não é um singe, gente? Por causa do super list que ele deu, entendeu? Opa, gang top. É, olha lá. Inclusive, ele inverteu a match up. Ó, inverteu a match up. Vamos dar uma olhada se o Kira vai conseguir dar o chupão. Chupou. Vamos ver se vai sobreviver. Explodiu. Ainda tem que se repulsionar. Consegue. Você aí vive só uma coisa. Teve um donate ali, acho, de 300 ou de 100 reais. Eu não consegui ver, mas teve um donate alto aí. É, então, eu acho que o Vlad deve, pelo menos, ficar free farm contra o GP ali, tá ligado? Eu gosto muito de ver Monochamp por causa disso. A versatilidade deles é imensa, mano. Então, eles simplesmente podem colocar ali o Darius Top, o Darius Mid, o Darius AD Carry. AD Carry não, porque tem o Shaquille de Nila, né? Mas eu acho bacana isso. Olha o Hakan! Nossa! Que isso! Agora eu entendi essa porra! Agora eu entendi essa porra, mano. Esse cara é um gênio! É o LoL 5.0, Baiano. Rapaziada, isso daqui é o LoL 5.0 que vocês estão vendo, pô. Ah, não, mas eu não vi nenhum ProPlay pegando smite. Claro, o ProPlay não ia ter capacidade de roubar o Arongage desse jeito. Esse cara, ele tem um plano. Se o GP ficar forte aqui, eu consigo ver ele dando um V9 nesse jogo. Vai ter brinde ou não? Não, eles vão querer lutar, eu acho. Não, vai givar porque sabe o que é o single de Raiz Hype, tá level 4. Ó, ó, ó! Opa! É, tá parecendo o Hakan entrar, né? E tentar alguma coisa, mas... O legal do duplo golpear é isso também, né? Pra fazer um barão... Nossa, fica bem mais fácil de garantir o objetivo. Farme bem adultinho. Opa, gank top de novo, ó! Exato! Olha o Kina vai tentar seguir a posição... Agora tá morto, agora tá morto. É só questão de tempo! E ainda com risadinha! Ó, ó! Dancinha! Ah, deu uma dancinha! Dancinha em cima do cadáver! Dancinha em... É porque é Menchaco, né, mano? Todo mundo sabe que o nick do cara é T2T e Menchaco. É óbvio que ele quer jogar no psicológico. Ué! Meu Deus! Meu Deus! Tá! Ah, ele vai tirar ali o bando. Ele é um gênio, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ué! Ele deu a volta no Skarner e tirou o bando dele pra poder lutar depois. Cara, é 500 Ki. E vai roubar o azul, né? Vai roubar o azul. Vamos dar uma olhada. Enquanto isso, o Berg tá chegando. Enquanto isso, o Skarner parece que vai tentar... Não tem como, não tem como contestar. Roubar do azul. Ó, já roubou um azul, então, e já roubaram o Aronguejo. Já são dois objetivos aí que o Jogger não conseguiu pegar. Ó, o Shaquim! O ultimate do GP! Ele vai tentar se repulsionar. Situação complicada, puxou! Uhul! Ah! Treve, meu! 25 de vida! Ó, a pergunta é... Ele tá com duas contas no challenge, jogando só de Chaco. Não, mas eu quero saber uma coisa. Por que ele não tá aqui no qualificatório? Olha lá, solado, ó. Exatamente, o Ki. Ele consegue solar o Raquel. O Raquel chegou, deu passeio pro lado, mas a situação do Ki. Ele é complicadíssima, ele ainda vai... Jogou muito, jogou mais uma vez. Chega o time inteiro! O Dark, o Dô! Suprimido e eliminado, Chaco! Essa matchup é embaçadíssima pro GP, mano. Muito tenso, velho. Não importa, pode estar 15k de jogo, de Gold na frente, e tá 50-50 o jogo. Ó o Gankybot. Exatamente, o Rakan já conseguiu uma camp. O Tark não tem ultimate. Ainda vai tentando trabalhar. O Sérgio! Vamos ver como é que ele vai conseguir. O T ainda tenta sobreviver, mas é a cópia. Causa um dano. Tá chegando o Scanner. Vamos ver como é que vai virar. Meu Deus, é um 2v3 que o 2 tá saindo muito melhor. Quase eliminado, o Singed. No fim, todo mundo vivo. Cara, esse Nila e Tariq é muito roubado, esse duo, cara. Não, tem quatro Ghosts o time da... O presente. Opa, ganhou que toque. Exato. Ih! Mas o Vladimir do Kina devolveu. Meu Deus, ele mata. Vai matar, vai matar. Vai matar, só questão de tempo. Ai, ele errou. Saiu do ultimate, chegou o Darius. É cobrado. Na sequência ainda vai ter ali o Berg. Togue Berg! Vai, Sérgio Nia! O Berg vai correndo o máximo que ele pode. Vai sobreviver, mas foi por pouco. Opa, ultimate aqui na rota do meio. Ah, mas é... É, o Taka-Talina é meio, né? Ô, e o Kina ali, não é que ele foi no errado, viu, Minervinha? É porque ele não tinha range pra ir no outro. Ou ele chupava, ou ele mamava o errado, ou não mamava ninguém. Você tá me entendendo? É, isso mesmo. Esse é o ponto. Então, ele preferiu mamar o errado, mas recuperar a vida dele, do que ficar sem mamar ninguém. Porque o Chaco verdadeiro já tava muito longe, né? E a mamada do Vlad... E não perde a viagem também. A mamada do Vlad é aquela mamada quase corpo a corpo, né? Não é muito aquela... muito range, né? É uma mamada quase corpo a corpo. Ô, só uma coisa do Tarek. Eu, quando jogava de Tarek, eu fazia essa... Essa... Outra. Porque, cara, ela é... Depois de um tempo, você fica praticamente com uma infinita e você cura o quanto você quiser de Tarek. É meio roubada essa build aí. É muito roubada, é muito roubada. Dá pra fazer barão aos 20 minutos, inclusive. O Tarek vai, faz... Tanca o barão, fica batendo, resulta na passiva, você faz o barão aos 20 minutos. Cara, eu tô sentindo... E se eu te falar quem criou isso aqui no BR, Toboco? Você acredita? Quem? Eu. Ah... Verdade, verdade. E o pior que não é nem meme. Eu não sei se vocês lembram, quando teve o remake do Tarek, todo mundo falava que era um lixo esse novo Tarek. Eu era o único que jogava, inclusive, no CBLOL foi permabon contra mim. Olha só o Kina, o Thor... Lembrando que é a cópia ali que vai tomar enxenda. Opa, a Catarina. A Catarina chegou e chegou pra acabar com a palhaçada. Nossa, Zompin estourando em conta dela. Inverso, o Pistoro inverso. É, o Pistoro inverso, né? First item, redistruído. Opa, o ult do GP. Exatamente, o Aralto também da pancadaria, acaba sendo garantido pelo Tarek. Enquanto isso, o Chacoita se repulsionar, acaba sendo eliminado. Tem ali ultimente do Tarek, mas não vai ser o suficiente. É tão bom que o nosso pão da Catarina vai acendando demais. O Chaco garante a terceira eliminação. São três abates e o Aralto. Rapaziada, eu não acredito. Achamos um time capaz de ganhar do Full Clear Mentality? Não é possível. Mano, sabe o que eu tava comentando antes, Baiano? Eu acho que os campeões do Nordeste 777, eles são bons contra os campeões do Full Clear, entendeu? Aí que tá o problema. Mas Catarina é bom contra o Skarner? Não, contra o Skarner especificamente, beleza. Mas a Catarina só vai entrar depois de um single de um Rakan já tá lá, tá ligado? Esse Skarner aí, ele tem muitos alvos pra conseguir ultar. Ele tem a própria Catarina, tem o Rakan, tem o Chaco. E esse Vlad aí, quem que é bom contra ele? É, ensolado de novo. Aqui é By Leite, aqui é By Leite, tá ligado? Envelheceu como um leite. Aqui é By Leite, mano. Never mind, guys. Envelheceu como um leite no sol. Enquanto ele falava, o Vlad já tava solando o Jogipi, mano. Não é mesmo, eu tô falando sério. O que eu cito de cara que é mono-champion, ele chega num nível tão absurdo de gameplay com o campeão que, cara, você vê que ele é mais inteligente que, por exemplo, que pro-player jogando, tipo. E é bastante. Olha só, foi pego. Enquanto isso, vai tentar se reposicionar. Opa! No tamanho do GP! Derba história! Ultimate do Tark não desceu! Nossa, não morreu o Tark. São dois abates no total. Será que eles vão pro baral? O Kina rasgou todo mundo, velho. Tá muito forte esse Vlad aí, viu? Ah, esse Vlad. Opa! Hum, não conseguiu reset. Enquanto isso, meu Deus! A vida do Berg! Acabou ele. É que é varão. Eu tô falando, Tobô, que esse time é muito forte, cara. Esse time é muito forte. O time do Fulclea Mentality aí. Ó, o Tark. Ó, o Tark. Ó, cura muito o Tark, ó. Só não tem ult, hein? Só não tem ult. Opa! Meu Deus, Kina! Meu Deus! Eu fui entendiado. Eu queria pra você te curar, de alguma forma. Meu Deus! RACANT TP. RACANT TEN SMITE. 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 Demais! RACANT TEN SMITE! RACANT TEN SMITE! RACANT TEN SMITE! RACANT TEN SMITE! Mano, NT demais! NT demais, velho! E aí? Pelo amor de Deus. Nossa, mano! Foi estourado, Sr. Dog. Cara, esse dano do Vladimir, a galera nem espera. Não tem como saber, velho. Porque esse daí é o Vladimir ruxando o Rabadon, segundo item. Tipo, ninguém tá acostumado com esse dano. Só quem faz isso aí é o Kina Monovlad. Os outros, Vladimir, faz Banshee, faz Zônia. Não, o Kina Monovlad, ele só estoura todo mundo. Eu tomei esse fast combo do Kina no último Cebolão e não consegui o tal BRTT de Lulu. De tão rápido que foi. Presente. Eu lembro da cena como se fosse hoje, grossinho. O Kina estourando o BRTT, a tela dele ficando cinza do nada. E ele falando. E dando um tapa na mesa. Não entendeu. Ele tava caminhando pelo mídia e a tela só ficou cinza do nada. Ele tiltou. Olha a luta aqui pelo barão. Então, o Singed foi pego. O Tio T já tá com pouco HP. O Tio T já tá com pouco HP. O Tio T já tá com pouco HP. Agora é voltar, né? Pessoal do 7x7. Mas aí agora... Aí agora... Meu Deus! Qual segue? Tá, conseguiu um abate. Tá, 1x1 e não tem mais o Tio T do Taric. Olha o Chaco! O Tio T! Toma a faquinha! Enquanto isso, o Singed vai correndo. O Tio T tá tentando voltar. São 3 contra 3. Na verdade, um 3v2, né? Porque o Chaco tá um pouco longe. O Taric tá tentando curar o restante. O Cão Sorridente doou mais 5 reais. O Cão doando para os seus amigos. Olha só. A que ponto chegamos. Presente. Presente demais, viu? Ô, e Minervinha, quem narrou você campeão do CBLOL de Jinx, fui eu. Foi você, eu sei. Ah, como me esquecer, Tô Boco. Presente. Aliás, narrei você campeão de Jinx, narrei o título do Brucer, da T1, e narrei aquela MD5 do Baiano contra a Pro Gaming 3x2, pentakill do requim. Caralho! O Baiano baixou a máscara! Não, eu achando que você tava bem. Eu falei aquilo, pensei que você tava bem. Aí depois você falou, Tô Boco, então... O Baiano foi o cacache. É, eu falei, é o Baiano baixando a máscara como o cacache. Aí descobri que você tava passando mal, pô. Mas em resumo, rapaziada, temos aqui ao nosso lado uma enciclopédia do League of Legends. Podemos chamá-lo assim? Uma enciclopédia do League of Legends brasileiro? Pô, só o Eza no chat. Tô Bocão, Tô Bocão, tu narrou. Se você for pegar cada momento importante que esse jogo já teve na história, vai ter um Toboco lá. E, Tô Bocão, quando que você narrou o Ezinha sendo campeão? Então, eu vi, ele acabou de falar no chat, né? Enquanto você não arrumei o título, então... Isso aí não vai ter como, né? Isso aí ficou faltando, né, Toboco? Foi a única coisa que faltou, né? Ah, mas, né? Fazer o quê, né? Foi a única coisa que faltou no currículo. My bad. Tchutchu tá aprontando. Vamos ver, e olha só... Tchutchu vai tentar matar o Kina. Se matar o Kina, eles podem ganhar, tá? Vai ter que dar um jeito de matar esse Vlad. Isso aqui foi bom. Cancelou a ult do Kina. Aham, cancelou o ultimate, foi bom, porque tira o ultimate do Vladimir. Eles tão fazendo o barão nesse meio tempo. Eles não têm o duplo golpear, tá? Meu Deus, vai fazer. Meu Deus, é heavy. Bora, barão! Garantido pelo Chaco, tá? Enquanto isso, a luta estoura. Meu Deus! Nossa, acabou sendo explodido! Anila já garante o double kill! Ele não para, não para, não! O Sengit vai correr do máximo que ele pode! Tenta ainda se reposicionar, o Juker vai na perseguição. O Chaco e o Kina, vou pegar ele. Nossa Senhora, toma ali o reposicionamento. O Juker tá correndo mais que o Zaybolt. Vai acabar pegando o Sengit. Não é o melhor dos alvos, mas é o suficiente. São três abates pro Chacoin. E pode falar, esse jogo pode acabar! Mano, esse time com quatro gostos é um escaralho. Eu tô ansioso pra ver pro player jogando contra esse time aí, mano. Eu tô vendo. Os caras vão só apertar recal. Quando eles escutarem os quatro gostos sendo ativados, ele vai apertar recal e que vá a alma dele. Olha lá! A Nila tá estourando todo mundo. Estourando. Cara, eu não entendi o dano da Nila naquele barão ali, tá? Eu não entendi legal, não. Que isso! O Chacoin deu um quadra kill não oficial. Ele pegou as quatro últimas kills, né? E o Tio Tio Té salvou o jogo pegando a wave, tá? Esse cara é bom, mano. Sério mesmo. Ó, família, um off-topic aqui. O dragão, ele é em 30 sec. Só que eles estão em Soul Point já, tá? O Full Clear Mentality. Ali está dizendo dois drag, mas tem três no total, na verdade. Um Kintech, um Hextech e um de fogo. Estão em Soul Point agora. Presente, presente. Opa! Meu Deus, o Engage! Olha o Engage, eles vão tentar... Explodiu! Explodiu! Totalmente imursado o Tork! Mas ainda tem o Vladivir, mas ele também neutralizado. Suaça complicada. Pouco a cabeça dos jogadores do 777. Eles ainda vão ser eliminados. O dano do Chacoin tá gigantescamente gigante. Já são três eliminações no total. Agora se pode comemorar. Opa, vai tentar dar B, eles vão pro ponto de alma. Não é GG, não é GG. 50, 50. 50, 50. 50, 50. Bom, tá aí agora que é indo todos os inibidores. Aquela famosa frase... Vai dar GG, vai dar GG. Opa, vai ter o time de tutar que eles vão tentar... Aqui o GG, enquanto eles tutaram o causado é gigantesco. Não tem como sair. É só acabar o jogo. Já são três eliminações. O Berg enterrando dois na sequência. Nexus vai ficar exposto. E a galera do Futebolão vai pra grande final dos Palavras Champions. Não tem jeito, Pouco. Esse time aí é insano. Esse time é sensacional. Confirma o favoritismo. Mostra por que eles estavam na final do último Cebolão aí. Lembrando, esse time amassou. Já eles tendo o repertório dele amassar time campeão do CBLOL. Amassar time de coreano. Amassar time de tudo que é gente aí. O Fulcle é mentais. Não tem o título ainda do Cebolão. Mas parece que tá indo em busca, né? Parece que tá indo em busca. Enquanto o time do Tio Tio T aí... Palmas pro Tio Tio Tio. Palma, jogou muito. Ele e o GP Gustavo mandaram bem. GP Gustavo mandou bem. Eu acho que faltou um pouco do Singa de Raiz Hype. Faltou um pouco do Rakan, né, mano? Aquele smite. Cara, o Rakan quase fez uma jogada que iria ficar marcada. Nos anais do League of Legends. Ele tava com o livrinho. Ele deu o TP na ward. Trocou pra smite. Entrou no pitch. E deixou o Barão com 30 de HP. É, olha aí. Olha o dano. Olha o dano do Vladimir. Do GP. Olha o GP. Como é que... 50 mil de dano? O GP deu o dobro de dano. Esse boneco é esquisito, hein, velho. Sério mesmo. E perdeu. E perdeu. É, eu acho que tinha uma expectativa muito grande em relação à Katarina, mas eu ainda acho que o Singa de Raiz faltou um pouco, cara. Querendo ou não, essa comp do 777... Muito difícil com a Katarina. É, muito difícil. Não só isso. Falta o... Tipo, não tem o AD Carry Raiz, tá ligado? Tipo, é um Singa de bote. É um Singa de Raiz, né? É, então. É um Singa de Raiz. Não é um AD Carry Raiz. É um Singa de Raiz, tá ligado? Então... Eu não acho que o problema foi ele. O Chert, enquanto isso, vai votando. Acho que a galera tava com muita expectativa na Katarina, Bruce. Por isso estão votando na Katarina. Acabou ficando com ela. Olha o Bagre, olha o Bagre. Ah! O Bagre foi cortilha, o Sr. Dogg aí. Ficou com o KDA até ok, mas a gente viu que no dano ali da partida não foi um dano tão relevante, né? Não foi um dano tão relevante. Nas Team Fights não conseguiu fazer essa presença toda. E agora a votação do MVP da partida. Opa! E eu acho que o Vlad. Ou o Vlad ou a Nila. Porque o que essa Nila fez, eu fiquei assustado. Eu nem sabia que esse boneco fazia isso. É, eu achei que o Vlad... É, eu vou de Nila. É, eu vou de Nila, porque o Vlad foi um Vlad. Ponto. O Shark Queen, ele é diferente, rapaziada. O Shark Queen, ele é diferente. MVP 12 barra 2 barra 4. Olha o cadeado desse cara na partida. Então é o Shanila, né? Shanila. Pode mudar o nick também, né? De pra Shanila. Graças a Deus. Olha aí os bans e olha aí os times, rapaziada. Tira esse boneco da nossa frente. Tem também o Soul Gagago, hein? Quem lembra do Soul Gagago, de bardo? Esse cara é um perigo, tá? Soul Gagago, o melhor jogador de bardo que eu já vi em toda a minha vida. Eu lê lembro, bababaiano. Eu lê. É um mumu muito bom, 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 bom. Ele é muito bom. Esse cara, ele digita gaguejando. Não sei se vocês lembram desse cara. Esse cara é muito. Lembro. Ele digita no chat, no challenge, ele digita gaguejando no chat do challenge. Ele tilta o cara no chat, já. No chat, velho. Pô, pera, pera. Pera, pera, houve substituição na equipe do Lorde Semi, os Sempeitinhos. Olha ali. O Yato? Era uma Kalista antes e entrou uma Samira na composição, hein? Era o Yato, era o Yato. Era o Yato de Kalista e agora tá o Glankis, Glankis de Samira. É, não, gente, não é multa não. Eu tô comentando isso. Ele tá inscrito, ele tá inscrito. Não, não, não pra multar. É, nós comentamos na live mais cedo. Comentamos. Que o Toboco, ele comentou até, que eles têm um sexto player, que é esse Glankis. Eles, não, todo mundo tem. A gente teve no campeonato ontem também, teve o professor substituindo o Prodelta anteriormente. Inclusive, eu acordei hoje, o primeiro tweet que eu vi foi o do Lorde Semi falando as seguintes palavras, meus mano Monochampions, apesar de estarmos contra, peço pra vocês, Fulcleer, Nordeste, Martelo e Sempeitim, vamos mostrar o que a gente sabe fazer de melhor com nossos champions. Aí apresentaram um conteúdo e gameplay do caralho pra essa comunidade ficar louca nos assistindo. Assim, ele tá certíssimo. Só que, tipo assim, o boneco dele é difícil, né? Samira, E, Q, E, E, AutoPak, W, Pentakill, Buf, explodiu. Ramos, W, tá ligado? A cara de pau desse filha da puta imensa, cara. Lembrando, família, que como eu fiz, câmera do celular. Quatro reais? Minha, quatro reais? Quatro quanto? Não, 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 esse daí não sou eu não. Esse daí não sou eu não. Quatro reais, chão, danalha? Tão fazendo fake mesmo. Você tá pagando o salário desse cara? Você tá pagando o salário desse cara? Eu pago o salário dele, eu sei quanto é que ele tem, mano. Pode mandar mais, pode mandar mais. Quantos anos a mais? Lembrando, minha família, que depois nós vamos... Cadê as orgs? Mandou um real. Esse cara é dos meus. Cadê as orgs, hein? E eu já aproveito. Cadê as orgs doando? E aí, orgs? Vocês estão multimilionários. Tem dinheiro pra pagar a franquia do CBLOL, mas não tem dinheiro pra doar pros cachorros e pros gatos? Mano, a INTZ tá juntando dinheiro, faz uma cota, ó. Dá pra deixar uns milão aí, INTZ. Vambora. Milão? Milão? Dá, dá. Ah, pelo amor, Bruce, é muito mais. Dá pra fazer um conteúdo do Toboco indo de org em org cobrar, batendo na porta. Boa! E aí, meus queridos? Vamos lá agora, ó. Não! Tem que pagar. E aí, INTZ? Cadê? Cadê a INTZ? E aí, Ben? Não, dá pra fazer essa semana, isso aí. Não, vou fazer essa semana e outra. Eu vou lá na frente da Red e vou falar, se não doar, eu vou cagar na porta. Que se foda. Vou cagar na porta, velho. Ah, esse cara... Não, tô nem aí, velho. Vou fazer o quê? Caga, Toboco. Caga. É. Mas a interação entre Belvete e Ramos, o Ramos tem uma match-up muito, muito tranquila contra ela, tá ligado? A melhor build que... Caralho, travou o cara! Tomou DC! É monochamp, rapaziada. É monochamp. Ele dá stun com a parede da Nívia. É proposital. Isso é proposital. Isso é treinado e estudado. Ia ser Joane do Toboco do R$11,11. Estamos juntos. Opa! O top, é o filho de top. O top tenta sair, o Joseph vai pra cima dele, já liga ali a perna, que você vai tentar a eliminação. Vá, o First Lodge! Soladinho pelo Jir! Olha o Invade Bot, olha o Invade Bot ali, produção. O Jir, ele no geral é um bom pique contra a Pop. Geralmente, duelistas assim, que eles não têm dash, eles tendem a ser bons piques contra a Pop, ainda mais se ele der dano na vida máxima. Eu não sei sobre a Fênix dele, se ela dá dano baseado em vida, mas ele tá rushando, por exemplo, a braço demoníaco. Demoníaco. Então, acaba sendo um bom pique. Não é algo tão vantajoso assim, como um Darius, um GP contra a Pop, mas acaba tendo uma vantagenzinha ali franca. O chat falou que dá dano sim, Minerva, então, presente. Dá? Mano, eu sou muito Gylon. Tá bom, quer nota? Tá bom, quer nota? Vai, então. Gylon, Gylon, Gylon. Por exemplo, a partir dos 10 minutos, como é que eu jogo daí com esse Odeir? E foi assim que o Minerva conquistou o namorado dele atualmente, né, Minerva? Fala aí. Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. O namorado do Minerva, rapaziada, ele encontrou na festa, foi a maior primeira vista. Epa! Opa! Aí, aí, aí. Não, tem um ovo. Morreu, morreu, morreu. Mata, 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 mata. Ah, um Toblas. Boa, boa, boa. Legal, velho. Foi o engage da Janna de novo, né? O Lorde Semi encontrado, enquanto isso tenta se reposicionar, a situação complicada para ele, vai passar pela parede. Nossa, eu nem sabia que corremos fazer isso. Enquanto isso, continua a brincadeira. Nossa, Belvede tentou finalizar, mas não consegue. Até tem uma cobertura do Darius aqui, mas não vai precisar. Opa, luta agora estourando, vai tentar o vento se reposicionar, bom teammate, tentou o desengate, mas vai ser parado, não tem como sair, ficou a bate nas mãos da Nívia. Kill para a Nívia, cara, e esse cara é embaçadíssimo quando ele está com gold, tá? Olha o item. O Raul no Nívia com gold, ele carrega demais, demais, demais o game, mano. É embaçado o que esse cara faz. Ele sabe, ele sabe. Ele deve ter algum plano. Ele deve ter algum plano. Meu Deus, olha a ajuda da Nívia, mano. Cancelou, dá para matar, hein? Ou tirar o flash, pelo menos, mas acho que mata. Não vai dar uma... Caralho. Nossa, errou, errou a super bola. Meu Deus. Eu tenho uma menção sobre o item ali da bateria. Meu Deus. Garantia e eliminação, vai ter o TP, ainda tenta sair o vento. Nossa, foi o TP LAP, né, praticamente. O Joseph vai tentar sair, o Kermicis doou mais R$104,20. Legal. Essa final aqui, eu acho que a gente vai para um 80, 80, viu? Ó, engage, engage, Lord Sammy. Exatamente, eu tento sair agora, vamos ver como é que ele vai trabalhar. É, o Bardo, né, utilizou ali da sua parede. Ó, eles vão para alto. Vão para alto. Vai ter luta. O Bardo tem ultimate, o vento tem ultimate também. TP chegando, foi para cima a Belvete. Chega o TP aqui da POP, então consegue resetar o ouro. Vamos dar uma olhada se ainda vai ter a briga. Tenta que a POP... A Samira está chegando. E a POP tem ult também, né? Então está todo mundo com força máxima. Pode ser uma luta de grandes proporções. Enquanto isso, o CBLOL maior que o CBLOL, doou R$12,00. Vamos ver como é que vai ser essa luta. O Motoboy talarico doou mais R$1,00. Tenta que o Arauto fique no meio da pancadaria. O POP ainda tenta sair, o que sobrou do TNT doou mais R$1,00 em 86. Enquanto isso, 2x2, o Zabai, o Arauto vem do jogo. Oi, seu Deus. Não, consegue. O Arauto já era. Lota já era. Lota já era. Meu Deus, a parede da nível foi boa. Mas o Penta Kill pode sair mesmo, Bruxin. Enquanto isso, o Lota já tinha a primeira eliminação. Leitada, leitada. O Mioza atuou mais R$5,00. Vai ter ali agora leitada na cara de todo mundo. Isso. Aí tem o Apple Pipe atuou mais R$5,00. Nas mãos ali também do Akshan, o Mafep, o Mafep doou mais 20. Mas no meio disso tudo, o Arauto ficou pro U-Kaida. Opa, Barão. Eu acho que na live também não saiu não, mas não se parou. Olha o engage na J... Mano. Opa, Lorde CMP. Exato, lembra que a Janna não tem clad. Ih, a parede foi em nada. É, não tem como sair. Lorde C não tem como sair. Mas Exaustado e eliminado. Reset pra Belvete. Exato, o Belvete com esse reset vai dar uma dor de cabeça. Mas olha o Dino, ele quer salvar. Ele quer fazer ali o milagre. Que isso, esse boneco cura muito. Meu Deus, o engage. Opa, o engage agora justamente do Lorde Semelho vai tentar trabalhar. Superbora. Foi boa. E olha só, o Gagago tá aqui na backline tentando trabalhar. Uuuuuh. Segura, todo mundo, todo mundo virando cabelo de ouro. Resetou, resetou. Mas a Sabine entrou, é a Sabine entrou gostoso. Já garante o triple kill e vai pro barão. É muita mecânica envolvida, rapaziada. É muita mecânica envolvida. Quando um time tá jogando muito, o outro tá jogando mais e o outro vira, tá ligado? É difícil de ler essa teamfight aí, Brucinho. Não tem como ver direito. Você acha que um time tá ganhando e do nada o outro joga melhor e vira. Ó, vamo lá, o Tirano deu cinquenta reais. Olha o Jota, fi. É, e tem uma luta no meio. Penzete, Tirano e vai ter fight, vai ter fight. Vai ter fight. O Vecström deu mais um. Superbola, tem Superbola. Não vai ter nada, não vai ter nada. Ó, o fã Penzete aí mandou mais dez. Enquanto isso, o Gabi, Gabi, eu te amo. Então tá aí, Gabi, eu te amo, mandou mais um. Também tem muita declaração, né? Ó, Casa Comigo Mica, seis reais e sessenta e seis centavos. Tá dividido até de casamento. Já de casamento ao vivo no Cebolão. Ih, rapaz, Suruba das Lendas, um e sessenta e nove. Aí não, aí não. Aí não, aí os caras ganhando. Esse aí é mentira. O Titã, ele tá orgulhoso, viu, vendo essa build aí. Falta, a Ani vai colocar um pouquinho de ataque speed crítico ali, né? Aí fica o Dream. Vamo chamar o Gordox pra analisar a build? Vamo chamar o Gordox? Cabia, cabia. O Gordox, ele cabia aqui. É, né? Será que ele cabe mesmo? Não sei, ó, porque... É, do seis, cabia. Na verdade, o Gordox não cabia. Ó, engage, engage. Exato, vai ter luta, pode ser uma luta até do jogo, hein? Dependendo de como terminar. Nossa, essa é a primeira liberação. Vai o André do outro. Cabou, cabou. É tiro. É o peão da casa própria com o Revolver. Enquanto isso, a Nívia tenta sair. O quadra kill é inigente. Vai garantir o quadra. Será que vai ter penta? A pobre tá lá em cima. Dá o penta. Dá o penta, dá o penta. Tem que buscar, tem que buscar o penta. O Ramos chegou, o Lord Seba, faz a boa pra nós. Mas não, eles são monochep, eles sabem jogar League of Legends. Eles vão pra vitória e o Cauã no doou mais 500, cara. Meu Deus, Filipop, dá o penta, seu final. A gratidão doou mais 100. 15 sec, 15 sec. Olha lá. Vamos ver. Tá dando, tá dando, tá dando. Vai, 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 vai. Mano, que Samira aí esquisita. Mano, eu nem sabia que esse... Mano, o que que tá acontecendo, cara? Os AD carries que apareceram até aqui, Nila e Samira. A gente não tem. Tem algum próprio aí no Brasil que tem essa Samira aí, ô Minervinha? Não, né? Não tem, não tem. Dessa forma aí, não tem. Tem o Titã que tenta jogar, né? O Titã, ele não tem, né? Ele acha que tem, mas não tem, na verdade. Porque uma play dessa aí eu nunca vi. Não tem. Nunca vi. Nunca vi. Bagre da partida foi o Sainte aí, rapaz. Sainte aí, o boneco realmente não representou. O Minerva falou que tava com uma expectativa até nessa Belvede pra ver o que ia acontecer, mas não valeu não, Minervi. Senhorita Nick Link. Você viu? A mãe do Nick Link deu 50 reais, Baiano. Presente total aí, ó. Guerreira lendária, mãe do Nick Link. E aqui MVP é unânime, né? É, é unânime, né? O cara deu ponta-kill e jogou muito. Mano, o pior que eu posso falar? O honesto aqui? Beleza. A Samira lá deu penta-kill, ela é a carry, ela vai receber o MVP. Mas os verdadeiros guerreiros, os suportes, eles vão concordar comigo. Provavelmente o honesto MVP aqui seria para o vento, tá? Porque quem assistiu a Laney Face no começo, ele deu quatro tornados que acertou a Anívia, que era a de carry, e fez ela morrer, tipo assim, antes da segunda Minion Wave, tá ligado? Ele gancou midi, ele lutou bem, ele fightou bem. Então assim, o honesto seria o vento, porque a Samira só brilhou graças ao suporte que tava lá por ele. Mas tudo bem, essa play eu não compro, tá? Porque ela deu o penta-kill, ela matou as pessoas, o nomezinho dela lá apareceu, a fotinha dela. É difícil convencer. Isa quero e discorda. Minerva, peraí, peraí, Minerva, fala mais 60 segundos que a Jana vira. A Jana virou, ó. Jana virou, Jana virou. Meu Deus! Vira, 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 vira. O Minerva mudou um MVP, cara. Minerva, olha, cara, eu sou bom convencendo as pessoas, viu? Viu, Toboco? No off eu te conto, no off eu te conto. Oi? Ó. Olha a carinha do Minerva, que canalha, mano. Conseguimos, família. Os suportes brilharam e venceram ao menos uma vez na vida. Esse MVP aí representa todos vocês que fazem de tudo pelo AD Carry. Eles dão penta-kill e não recebem uma honra no final. O Vento recebeu esse, mas representa todos vocês. Agora ele perguntou, o Baiano já teve o draft do jogo da final? O cara tá perdido perguntando se já teve o draft. Meu guerreiro, esses caras só jogam com um boneco, mano. Não precisa ter draft. É isso aí pra sempre, tá ligado? O cara joga 20 mil partidas todos os anos com o mesmo boneco há 10 anos, tá ligado? Você não acha que, por exemplo, a composição não habilita tanto, Paul Aurelion? Porque você não tem CC no SUP, você não tem, tipo assim, CC no AD também, tá ligado? O top é um UDIR, não faz porra nenhuma. Peraí, o quê? O que você falou? Fala na minha frente. Olha o background do cara, mano. Fala na minha frente. Sábado nós vamos estar juntos, você tá ligado, né? Não, porque, pô, tipo, o UDIR... Desculpa, Tumbo, mas o UDIR... Não, merda. Você tá ligado que eu sou duas vezes maior que você, né? Sustenta, agora. Sustenta. O Ezinha tá arrumando um monte de briga pra semana que vem, viu, rapaziada? Ezinha, mostra a lua, Ezinha, mostra a lua pra ele. Ó, Baiano, sabe qual é? Esse aí tá guardado pro PRTT, tá? Ah, tá. Na internet, na webcam, todo mundo é macho. Pior que é mesmo. Quero ver no presencial. Tô puto, tô puto, tô puto, calma. Rapaziada, a produção acaba de dar informação aqui que o jogo aí, afinal, está indo para o sétimo, atenção, sétimo remake em busca do cliente do League of Legends funcionar. Sétimo remake em busca do cliente funcionar um, tá ligado? A gente só precisa que funcione uma vez, mano. A Elisa, ela doou várias vezes aqui, né? Ela deve gostar dos animais. Sim, a Elisa Sanches aí, uma defensora dos animais. Ativista até, eu diria, né? Na causa aí dos animais. Ela salva muitos animais. Salva muitos animais. Opa, olha o vento, o flash defensivo. O pai do Carvalho acabou de 12 reais. Nossa! Linda, linda. Tornado de costa passando nos três, mano. Que coisa linda, mano. Eu já achei que ele estava morto. Foi o Tornado invertido passando nos três. Oh, mata os dois, hein? Dá pra matar os dois, dá pra matar os dois. Já ligou o goxo, chega já, já ligou o goxo. Tá, pegou. Ó, já tem a ventania, o furacão tá vindo, vai levantar os dois! O Double Kill é iminente! Só bater, só bater, só bater, só bater, o furacão foi utilizado. Double Kill do Yato! Mano, que jogada linda. Eles ainda tentaram, tá, o Shock Queen? Mas não tem o vento, ventania, parece que é target, pô. Parece que é target. Vai tentar devolver no top, hein? O Joseph tá sendo destruído no top, cara. Ele tá todo ferrado, ele não conseguiu nem aproveitar o começo do jogo, que é onde o Jir ainda ganha umas trocas do Darius, mas ele tá indo vocebando o Juggs! Soladinho, soladinho, soladinho! Chupa, Puddy! É, aquele ult no late game é muito forte. Aquele ult dele é foda. Outro dive, outro dive, hein? Opa, mas foi pega, Kalista, level 6, Kalista, level 6, pode ultar, enquanto isso já tenta sair, tá estacando já as lanças, vai acabar rasgando demais, mas... Que? Que? Foram rolados, mano, ele cura demais, o Tarek cura muito, cura muito, Tobô, porque esse Tarek é imoral. Nossa, toma aí, Tornadão. Aqui é o seguinte, Baiano, a partir de hoje, na minha live, semana que vem, eu vou jogar só de Nila, que eu preciso aprender a jogar... Pô, né, pô? Venom, solta o replay pra nós. Ó, já é replay, né? É, veningose, pô! Tá, toma, toma. Meu Deus, olha esse desvio, 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 desvio. Pô, mas Kalista... O Yaku já sabia que ia matar, cês viram ele? Começou a mandar maestria já. Nossa, mano, é o vento deu flash só pra coisar. É muita noção de dano, né, mano? Dos monochentros, velho. Apareceu o nome de todo mundo. E falta apenas 5 mil, Tornadão, hoje. É verdade, verdade. Dá pra bater se as organizações tiverem vergonha na cara, né, também, né? Calma, tá bom, calma. Tô bom, segura a coleira dele, segura. Alguém segura, tô louco, rapaziada. Alguém segura esse cara, mano. Ai! Calma, vira-lata caramelo, duam 5 reais. Enquanto isso, opa, o time é do Vladimir. Olha o Kina. Exato, só que tá chegando o Jogger também. Vai ter a eliminação! Toma, mamada! Toma, mamada. Ele não seria solado exatamente porque ele saia só sair, né? Mas o Kina ganharia o V1 até a morte. Eita! Por quem? Tem um replay disso aí, Venom? Mas ele foi solado por quem? Como o Darius foi solado pelo Jiren? Fui mais! Fui mais! Meu Deus! Opa, as ultimate do Tark desceu, estão invulneráveis. Nossa, o Skarner tá aqui em cima fazendo dragão, não sabe se vai, não sabe se volta. E sai do dragão, pelo amor de Deus! O Yato tá aqui trocando, vai tentar estacar agora as lanças. O Chakui vai tentar se repulsionar. A cura do Tark não para. Ele desviou do Stu! Nossa, mano, que calista é essa, mano? Que cara bom. E o Yato é Deus do jogo. Enquanto isso, vai utilizar ali agora o cronometro, mas é double kill do Yato! Mano, enquanto teve luta no Drake, no top e no bot ao mesmo tempo, isso aqui é o oposto de campeonato de pro play, é luta em todo lugar. Olha o Kina, talvez o Kina morra! Ele mama três? Ele mama três? Não dá, não dá. Meu Deus! Meu Deus! Cara, e o Lorde Semi, pera, o Lorde Semi, ele solou o Skarner e o Vlad? Olha o top primeiro. Eita, mas como chegou nisso? Caralho, deu em casa no Darius, hein, mano? Darius macio, mano. Segurou, segurou. O Berk já tava tudo cagado aí. Nossa, ele mata no urso. Ele mata o ataque básico do urso, velho. Que isso, porra. Pô, mas o Kina, ele abandonou o amigo ali, velho. Mas vou dar qual? Vou no dope, no dope! Exato, olha o Darius agora no 2v1, o ultimate tá pego, mas tá chegando o Lorde Semi, vamos ver se vai... Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Nossa, neutralizado, neutralizado. Nossa, mano, estourado. Feche combo do Skarner. Mano, mas pra vocês verem que o Monochamp, ele tem uma cabeça diferente, né, rapaz? E isso realmente acontece, cara. O Lorde Semi, ele cria um jogo sozinho, contra a máquina, e fica correndo de Ramos ao redor do boneco e apertando o taunt nele, mano. Tipo, meu Deus, cara. Isso é meio coisa de maníaco, né, velho? Totalmente, esse cara é alucinado, mano. Vocês lembram na escolinha, rapaziada, de futibas, que o treinador ia lá e botava aqueles cone? O Lorde Semi faz isso dele, pega Ramos e fica fazendo assim, ó, pra dibrar. Opa, desvio, desvio, desvio. Mano, jogaram muito! Mano, que jogada é essa, cara? Jogou demais, mas ainda vai ter eliminação, o Shakun tenta sair, não consegue acabar sendo eliminado, o Ramos vai tentar se defender, mas a turma que tem em cima dele. No fim das contas, quem jogou demais foi o Jimmy, a mira também do Stun, né? Sim, o Jimmy jogou muito, mas o Shakun também, pegaram neutralizado, mano, na Kalista, tem jogo, hein? Tem game, tem game. Tem game, cara. E Aralto feito pela galera do Full Clear Mentality. É todo mundo muito bom, velho, é todo mundo muito bom. E é legal essa itemização aí da Aurélia, mas vamos ver o replay antes que parecia um abate fácil, né? É, tava morto, né? Ó o Stun. Nossa, mano. Nossa. Que isso, cara, que gameplay é essa? E foi por pouco o pack no Saiu Vivo. Quase o Saiu Vivo, mano. É, e o chat lembrou, né, mas o neutralizado foi pro Taric. Mas também é bom, viu, tô bom, com o Taric e com o Gold é bom, ele fica muito forte, tá? Não, justo, mas tô falando, né, pô, a Nila, coitada, tá passando fome, né? Não, vai fazer o terceiro item. Up, sai, quanto isso o Jimmy tenta se repulsionar, a torre já tá com metade da vida, eles vão levar a torre agora, aparentemente, abrir esse espaço na rota do meio, é, já levou, já levou essa torre. Rapaz. Espera aí, meu Deus. Ou não, ou não, ativente do Taric, ai, o Shaquim com essa foto, a Aurélia também usou, vai leitada na cara do Junker agora também, ele vai tentar se repulsionar, mas tem o Rang, a liberação acaba saindo, o Jimmy tenta se repulsionar, mano, o Raquel do Ongel em uns centavos, o Kina tá chegando, ai, 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 flanco de Vandir, Mano, talvez tem Baron, hein, mano, talvez tem Baron. É Baron. É Baron. Não, mas o Lord Team tá muito fraco, não. Calma, pô, eles começam com a lista, gente. Mano, é o Taric, o Berg pode dar penta, o Berg pode dar penta. Calma, calma. Ele não tá indo. Hã? Ué? Ah, esse barato tá feito. Esse barato tá feito. Ei, eu não sei se o Fooklear consegue voltar aqui não, guys, acho que tá bom. Mano, esse Baron é GG. Rapaziada, o Clia Mentality tá sentido, viu? Vai ter três. Vai ter Shynib pra tentar pegar o Drake, pô. Pô, mas um Drake 2 contra um 3? Bom, vamos lá. Fugiu, hein, velho. Kina já perde metade da vida, o Dyr não sai lá do topo. Tá o Darius indo pra lá agora, né, o Berg tá chegando agora. O Berg tem Ghost, hein, mano, ele busca esse cara. Mas acho que o Joseph vira e mata ele, não? Vamos ver. Mata. Mano, que coisa bizarra esse boneco aí, cara, esse o Dyr aí. Tem barão em dois segundos, um, zero, barão vivo, iniciado. Meu Deus. E a... Nossa, e a Kalista não tá lá, né? Só que eles estão... É, eles vão tentar trocar o Baron por matar o D. Vamos ver se dá. Tá, vamos lá. Tá. Aí. Ok, o Stun pegou... Matou, matou, matou. Agora matou. Agora matou. Matou. Mas ficou com o Baron, né? Ficou com o Baron. E assim, eles ainda podem usar esse buff do Baron pra lutar o Dragão, né? O Woody vai ter que vir correndo, vai chegar no time junto aqui praticamente, enquanto eles tentam lutar antes aí. O time do Full Clear Mentality. O ponto baiano aí. Meu Deus. Nossa. O vento vai tentar sair, vamos ver. Tá vivo, tá vivo. Tem o curado. Que isso. Caralho, curar muito, pô. Só uma nota, Kalista top. Kalista top. Kalista top. Vai levar a imitouro. O Kina te atou. Ela leva o jogo, se não voltarem, tá? E eles não tem recall do Baron. Meu Deus, olha o Raul. O Raul tá vindo pelo mid. Vai dar um apoio pro Berg ali pra matar ele? Tá, o Berg tá chegando. O Jimmy já pagou a conta, pagou a conta. Ixi. Vamos dar uma olhada. O Di tá chegando também pra tentar contestar. O Jimmy foi leitado. Foi leitado. Demais. A Janna morreu, o vento morreu. Deu a vida pra tentar salvar o jogo. Mas olha lá, vai ter fight lá. 2v2. Fight pro Drake. Tá voltando. Pegaram a alma, pegaram a alma. Pegaram a alma. GG, GG. Nossa, cai a primeira torre do Nexus. Eles ainda tão com o barão. TP. TP chegando agora, do O-Kaida. Só que tem que tomar cuidado do O-Kaida, porque ele vai chegar no meio da pancadaria. Nossa. Minha. 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 Segue o jogo, segue o jogo. Minha, tem maravilhoso. E o Kyoshi deu a 100 Reais. Mano, foi coisa muito linda essa fight. Os dois times jogaram muito bem. A Zônia da CaliKaida foi muito boa. O Al-Kaida também jogou muito bem. Só que não dá, mano. O Berg aí. O Shakwin jogou muito. Ele deu um gage de Nila, depois deu o cronômetro, salvou o jogo, temos um jogo, o jogo segue. Rapaz, sabe quem não tá nem um pouco feliz assistindo esse game aqui? Os pro players que vão jogar o cebolão, porque se os Monochampions já amassavam os caras antes, sem macro game, imagina com esse macro game estudado aí do time do Lord Sam. Estacando o dragão e os caralho, pô. Fudeu! Nossa, a Jena jogou demais, empurrou, o Tarkyutou, tenta segurar, o Kirin ainda vai devolver o dano, mas ainda tá sendo neutralizado, acaba eliminando o Yato, mas o jogo vai acabando ali no mid, o Udy tá tentando ganhar, o Beryl quase foi eliminado, o Nexus tá exposto, o Lord Sam, 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 mas o Joseph não é o Milon pra fechar o jogo sozinho, né? Mas agora tá sem torre, hein? Tá. Ele aceitou, ele vai acabar o jogo e tá voltando o Lord Sam aqui, eles querem levar tudo. Cara, é insano, é insano, a teamfight do time do Funko Lamentati foi muito boa, velho, insano, o Chaco ainda não engage, teamfight perfeito, eles conseguem ganhar, mesmo com 10k de gol de atrás, eles ganham a luta, só que o Joseph, o Monod, o Udy tá dando trabalho na site. Vai ter a luta do Bafinho, tá? No Ancião. Mano, agora eu acho que é GG, o Lord Sam vai pegar o Ancião, enquanto o Udy vai acabar o jogo no top, não tem jeito. É, tanto que ó, levaram dois pra lá, Skarner e Darius no Udyr. Ó, mas vai se matar ele rápido? Mano! Mata! Opa, foi bom esse slow. Ah, velho! Pelo do Círio, você me pegou, 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 pegou! Olha a luta, olha a luta no dragão, tá rolando, já teve abate em cima da Janna, tá estacando ali as lanças do Iaco, ultimate do Tark foi bom, segura. Chacuinho! Chacuinho vai tentar a eliminação, mas o Exausto também é poderoso, ele acaba sendo neutralizado, toma a leitada! Enquanto isso, o dragão vai ficando nas mãos agora, fica com o sempetinho, ele não vai não vai não, o Junker vai tentar ainda segurar, mas esse jogo vai acabar. Olha o Ramos, vai pra cima, Ramos! Acabou, acabou. Que jogo. Que jogo! Vamos pro GG! Puta que pariu, que jogo sano, Toboco, é muita emoção, palmas pros Junker. Jogão, jogão, palmas. Que jogão, jogão! Que jogão, mano. Enquanto a gente tá acostumado, rapaziada, em outros campeonatos por aí, um jogo sem graça, e no final tem um vitorioso, mas parece que os dois saíram perdedores, né? Aqui não, aqui é o oposto, mano. Um jogão! E finais que são 3x0, não tem graça nenhuma Não tem nem graça, pô, não tem graça Não tem emoção, Toboco Agora aqui você vê o time do Sempeitinho aí Vindo com tudo Aqui os dois times saem vitoriosos, tá? Os dois times saem vitoriosos Aqui desse confronto Que coisa imoral a gameplay Dos 10 Monochampions na partida O mais fantástico E todo mundo errou o palpite, tá? Todo mundo errou o palpite Porque todo mundo falou que o Clemente O Sempeitinho ganhou Mas eu tenho um ponto Não, mas é M3 Nada, beleza, beleza Eu tenho um ponto aqui, né? Eu estou defendendo esse cidadão Desde o início da transmissão, pô Tu tá atirando pra todo lado aí, Toboco Eu sou esperto, né? A coisa mais especial, eu acho Que tem do Cebolão, desse momento mágico É que a vantagem de ouro aqui Não significa nada Quando a gente tá vendo o League of Legends dos Pro Players Você já vê ali, ah, 5 mil de vantagem de ouro Já bota, fica assim na cadeira Acabou o jogo, não tem mais graça assistir Aqui não 8 mil de ouro, tá even Tá even, tá even Bota na tela, produção, votação aí De bagre da partida Porque alguém vai ter que ficar com bagre Nesse primeiro jogo da final aí Ah, mano, o chat vai ter que decidir Eu não sei, eu não sei Eu não consigo, eu não consigo Eu vou deixar pro chat Eu não vou nem dar opinião Porque vão querer votar no Jugger Mas pra mim ele não jogou tão mal O jogo só era muito difícil pra ele, mano Tá ligado? Calista pode ultar Calista pode ultar o Zupi Não tem o que fazer, mano Ah, mas mesmo assim acho que foi o Jugger Foi Aquele abate que ele dá pro Udyr no top também Foi troll, ele desmereceu o outro Monochampion Desrespetando o Monochampion é novidade, né? É Mas assim, o Berg também teve a sua boa parcela de culpa Porque ele tava numa matchup que era pra ele ganhar e perdeu Mas aqui é o MVP inverso Vai ficar pro Jugger Não teve jeito Bagre da partida, Jugger 1 barra 5 barra 5 Ele monoscarner, mano De doer o coração, rapaziada Mas alguém tem que ganhar Alguém tem que perder Um nível de gameplay aqui De excelentes jogadores Mas no final alguém tem que perder E agora, votação aí do craque Pode trazer o MVP aí, rapaziada MVP da partida Eu vou Vou dar a minha opinião Eu vou de vento Eu vou de vento Eu vou de janda O que essa Jana fez nesse jogo É uma coisa descomunal É só tornado de costa Tornado de costa Desengage, ult Tira o Darius Tira o Skarner Cara, eu sei que você gosta de costa E eu sei que você gosta de fazer as coisas de costa Mas o Joseph foi imoral nessa partida O impacto dele Ganhando uma matchup que já era difícil pra ele Ainda teve Solou o Django no início Conseguiu explitar pra caramba Deu toda a pressão necessária pro seu time E jogar o jogo Pra mim é o Dira Canalhas, canalhas O que a Jana, no fim das contas Dá um furacão pra trás Parabéns O que ia dar pro Lord Semi? E como assim? E o Dira dá o alto ataque O MVP fica pro jogo Parabéns O Dira tem que saber Quando dá o alto ataque Tem uma estratégia Para, 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 para O boneco só dá o alto ataque Uga, Uga, Uga Tá bom a votação Lembrando, o Yato jogou demais também Lord Semi também Mano, sei lá Mano, é difícil, hein O time jogou bem O time jogou demais, cara A Kalista jogou muito, mano O Alkaida jogou bem Lord Semi jogou muito Mas realmente o Joseph Mou no Dira aí Deu aulas Ele impactou muito Foi um inferno Pôr outro time Jogar contra esse Udira, hein Ó, Baiano E olha que legal, cara O Ez aí Tá fazendo uma homenagem Às estátuas Olha lá, ó Ezinha lá, ó Hã? Olha o Ezinha Tá, ó Ezinha, estátua Caralho, esse cara é bom, hein, mano Esse cara é esse, viu? Nem pisca, mano Ele não pisca o olho Olha lá É, ele é muito bom Eu não consegui competir, não, tá? Que cara bom, velho Até caiu lá, ó Caiu a luz do Ezinha, meu rapaz Parece que caiu a luz F-Eza mais uma vez, né? Eu me surpreendi muito Com esse time aí Do sem peitinho Eu acho que é 2x0 Ah Eles estão E outra pegada Eles estão com macro game, Miley É set up Os caras estão fazendo set up de Drake Estão fazendo split push Tá ligado? Nem time no CBLOL consegue fazer split push Porra, os caras estão fazendo, velho Eu ia comentar isso Pô, os caras fazem mal macro game Cara, aqui no CBLOL Você não vê nem ferrando Que isso? Chegou informações aqui da produção Que o coach do Full Clear Mentality É o Abaxel Campeão brasileiro Rião brasileiro É o abacaxi? Bi, campeão? Não, mais Acho que é mais Acho que ele é teto É trio ou quatro É quatro ou cinco E não aguenta o Lord Semi, pô No macro Não aguenta Não aguenta É gank da ambulância isso aí, mano O Tarek, ele chega, cura Bate na ward ainda pra resetar a cura E vai curando A gente vai acabar vendo Ó, a leitada Leitada contra a mamada Leitada contra a mamada Nossa, aqui, né? Legal O Okaida jogou maneiro, mano O Okaida jogou bem O Okaida jogou bem É porque tem uma O I-Skill do Você não conhece isso Porque não existia antes Outro pouco O Aurelion Sol Ele tem uma skill Que meio que Que suga a pessoa Pra I-Skill, tá ligado? Ele muda o Andar do seu campeão Não sei explicar isso Alguém explica pra ele aí É um taunt É um taunt Com dano É meio que Porra, mano É meio que o I-Skill Matou, matou, matou Matou O Gamos tá chegando Mas, too late Que o Gamos tá chegando Olha o Lodge Ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar o Chiquinho Vai matar o Chiquinho Talvez Vamos dar uma olhada Deixa eu ver se vai funcionar Vai tentar ainda Nossa, tá te cantando Aaaaaa Curando o Tarek Ambulência, Jimmy Mano, jogando demais Salvou o Guerreiro ali Não tenho certeza Se ele ia morrer Parece que ia morrer, né? Porque a vida Chegou nos dois ali Se tomasse mais um De até um risco mínimo Ia matar ele Leita, leita Leitada Meu Deus Mas, veitou o Kina Caralho, leitou 360 Meu Deus Meu Deus Boa Rapaziada É assim que acontece Quando a mamada Ganha da leitada Vamos ver agora Vamos ver agora, replay Olha lá Olha, olha Vamos ver Mano, parece que ele estava perdido Não tinha como virar isso Mano, ele flechou Ele flechou Que ele ia morrer Para a leitada Mano Então vai lá Não pegou Meu Deus Nossa, não pegou Mas eu ia... Ah, não tem como Não tem como Sério, tá doido É O scanner ali Meu Deus Não tem como, Otoboku? Caralho Isso é monochampion Isso é monochampion Sem clash Mas a ult da jana Apareceu Apareceu? Apareceu 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 Deu empurrão É, deu empurrão Opa, vai ter rengage agora Ultimate do Tark Passa, meu Deus A ventaninha pega em dois Olha o Aurélion Meu Deus Olha o Aurélion Não, doam Valeu ali A gente... Ih, aqui foi Aqui foi Aqui foi Ah... Ah, NT Ah, NT Sobrou, sobrou Sobrou Chegou a abrir a portinha ali Mas... Mas então O chat tinha falado Que a esperança aqui Dos sem peitinhos É o macro Só que o macro Só veio na parte da passada Pela... Por estar mais forte No split, né O top Só que dessa vez É o oposto Quem tá mais forte É o berg E tem engage Na boche de lento, Otoboku Exatamente TP chegando agora O Corsa sem freio Doou mais dois reais É dive neles O Tarik não tem ultimate É só questão de... Meu Deus Olha o Yato Nossa O Yato acaba sendo eliminado O Shakui tá correndo O máximo que ele pode Consegue o flash defensivo O Jimmy tá por aqui Agora abraçando a torre Beijando essa torre Como se fosse ali O último amor da vida dele Mas nem vai precisar E o Eduardo Vicente Doa mais cem Mais cem Pode E agora o... O Caio tá até tentando leitar Ele veio novamente Com essa itemização Mais defensiva Só que não sei não Cara Levaram o top lá Tá que tá, pelo menos Mano Ele quer virar Opa, mas peraí O Skarner chegou Ultimente Face defensiva do Okada Ultimente no vento Ele vai com a conta Pelo Okada Vai morrer o Okada Vai morrer Tá vindo o Tarik O Tarik tá fechando O Tarik tá fechando O Tarik tá fechando O Tarik tá fechando O Tarik corre muito O Eduardo Vicente não fala que alguém tem mais vício que ele não pode o pizzeria borda rústica 500 não sei de onde é mas é de são paulo que eu vou pedir uma pizza dessa hoje se for de são paulo já vamos pedir hoje opa olha só o jane chegou aurelion solte mexe no tar que vai ser bom e foi o jane está vivo é um milagre agora chega a leitada no card ele vai tentar e não consegue mais virar contra o dário enquanto isso já consiga e posiciona essa t1 do mid pode cair agora só que o dário gente tá imparável agora não tem mais o que fazer ó não tem respeito olá ó o bairro que ele se fecha e como fecha e como de dario coitado mano que que eu vou aparecer lá no no cebolão presencial vai 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 estar lá o oridado ele está né se não impedir ele de colar lá ele vai tá lá vambora da questão vambora é óbvore a tentação o pa chegou quina olha a mamada o primeiro eliminado é o E o Yato vai ficando pra trás, o Jaguar vai na perseguição, enquanto isso ele acaba sendo suprimido e vai ser eliminado. Tenta a Janna Lee salvar o companheiro, mas não tem jeito, o dano causado é maior. Ah, é só o Aurelio, Aurelio! Consegue uma eliminação, mas quem cai por escada... Meu Deus! Olha a base! Olha o Darius, tá levando o jogo Pitbull do Funk, não há 4 reais e 50 centavos... Eles vão pro Baro, mano, eles vão pro Baro, mas deixar a base cair vai pro Baro. Mas vale a pena? O jogo pelo Baro? Fez o Baro, tem que ir pra cima. Não é uma troca legal, né? É, tem que cair, né? Caralho, velho, que situação, mano. Nossa, saiu com o Hextech ainda. Com certeza, hoje. Meu Deus, instartaram o Baro. Meu Deus do céu. Nossa, ele mama de fora, ele mama de fora. Opa, é que é God ou não é? 5 reais? A resposta é 5 reais. Mano, é agora, é a parte do jogo. Não tem ult. Não tem ult. Ele não tem ult, com isso ele vai acabar ficando pra trás, mas... Opa, ultou! Voltou agora, voltou agora. Mas valeu, valeu! Valeu, valeu! Se ele tivesse ult 2 segundos mais cedo, ele conseguia sair vivo ainda. É só não passar a mão no cabelo então, é, tem isso também, né? Vou pegar umas dicas com o Takeshi, eu vou melhorar você. Pera aí. Rapaziada, chegou pra cima do Berg. Isso aqui pode ser legal. Ele morre. O Berg morreu, o Berg morreu. Ó, DGM, Trau, levou 100 reais. Boa! Nossa, e o Berg nem deu dano. Cara, parou iniciado! Tem Kalista! Dá pra fazer, dá pra fazer. Terminado, terminado. Dá, dá, dá. Doze, dez segundos. Salário, tu tomou com R$1,99. Eles vão lutar, eles vão lutar 4x5, eles vão lutar 4x5. Eu acho que não vão. Não, o Jagger vai tentar roubar. Mas não tem flash. Ele não tem flash? Mas pera aí, acho que aqui não vale a pena lutar. E agora? Luta, pô. O Berg tá descendo da base ainda. Tem que tomar cuidado. Enquanto isso, a Kalista tá um pouco longe. O Berg tá aqui pra cima. Tem portal, tem portal. Tem portal, tem portal. Tem portal, como o B lembrou. O Dário tá chegando agora. Olha o Kina! O Odile acaba sendo eliminado. O Kina vai trabalhar. Enquanto isso, ele se reposiciona. Tem o Team Edge do Tark. O Berg tá chegando. Pô, mas eu avisei. Eu não acho que tinha que lutar aqui, velho. Acho que era dar B com esse barão. Talvez seja GG, hein? Talvez seja GG agora, tá? Mas tinha que engajar Insta, assim que pegou o barão. Aí pode ser. Talvez faltou essa agilidade, né? Opa! Nossa! Nossa, o Lord sempre foi baitadaço aqui. Olha só a leitão. Meu Deus! Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. É, não tem como, né? Era pra ter lutado no início ali da hora que fez esse barão. Nossa senhora. Será que o Hokkaida não dá um peta kill aqui, não? Não dá, não tem super bola. Se tiver super bola, eu acreditava. Mas ele limpa a wave inteira. Os minions não passam da bola. Ele consegue atrasar o seu destino, mas mudá-lo eu não sei. Não é GG. Não é GG. Segue o jogo. Vai pro bafinho. Ei! E essa tecnologia aí? É o quê? Riot? Felipe tem problema na poça, porra. Isso aí tá errado. Produção, replay, por favor disso aí. Eu preciso de um replay, mano. Que porra foi essa que acabou de acontecer? Ele primeiro clica e depois dá o W insta? Eu acho que é isso, não é? Eu acho que é. Eu acho que ele clica e dá o W. É isso, né? Ele vai na poça e aí não tem como cancelar ele. É difícil de ganhar dos caras, né, velho? Isso que é foda, velho. É difícil, mano. Os caras mono-champion caem, mas caem atirando, rapaziada. É difícil demais, mano. Bota outro time pra suar, tá ligado? Olha lá agora. Olha o tornado de lado. Opa, vamos dar uma olhada. Enquanto isso é focado... Nossa, igreja no vento. Saiu no vento. Opa, mas o Shaquinha tá chegando. Enquanto isso vai caindo já o primeiro jogador, que é o Skader. O Berg morreu. Olha só a luta, pode ser boa agora. Meu Deus. Sem peitinho, ele jogou. Meu Deus! Vai ser Ace! Vai ser Ace! Vai ser Ace! advancement double guild! Que arragaram. Mano, maldaram. Pera, pera aí, gente. 25 segundos, mas o Skader volta em 13. Mas o Skader voltar e não voltar é a mesma coisa. Mas é a... Porque é o primeiro momento na partida no qual o Sempeitinho passa em ouro, tá? Cara, começaram, o Ancião tão chamando pra luta, vai Lorde Semi, a bolinha tá tirando. Tem super bola, viu? Tem super bola. Super bola, mas é que ele vai roubar. Vamos dar uma olhada. Tive chegando só, tá chegando. Mas o ulti do Dark segura tudo. Acabou, acabou. É incrível, é o Lorde Semi. Vai acabar o jogo. Que virada espetacular diante os nossos olhos, Baiano. Isso é inacreditável. O jogo parecia que tava acabado há muito tempo. Parecia que tava acabado há muito tempo. É estompe, eu tô falando, é estompe. Eu avisei que é estompe. Que estompe o quê? Isso é que é a Monoshap, ô Tobô. Sempre tem jogo, mano. Olha o Kina, coitado. Não, não tem nem o que fazer, acabou. Deixa ele lá, vamos lá, vamos gritar que é campeão. O Serpentine com Lorde Semi e companhia. Vai focar o Nexus, vai garantir a vaga no Cebolou. Brincarão, brincarão. Brincarão, brincarão. Ainda vai eliminar mais um. Brincou. Eita, eita. Meu Deus. Brincou, brincou muito. Não, pra que que bateu no Vlad? Era só focar o Nexus. Tu sabe muito bem disso, né, Maylin? Porque se tu tivesse focado o Nexus, o Brasil poderia ter duas vagas no Mundial hoje. É, então. Não é GG agora, não? Eles vão dar BD, eles vão dar BD, eles vão dar BD. Calma, calma, eles vão dar BD. Calma. Calma. Meu Deus, meu Deus. Eles vão lá acabar no Nexus. Gente. Olha eles passando, olha eles passando. O que tá acontecendo aqui, né? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, é GG, é GG do Fundo Clear? É GG do Fundo Clear. Cara, ele errou o UTI, não. Chultou, chutou, chutou. Meu Deus, chutou, meu Deus, é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. Isso aqui é cebolão, isso aqui é cebolão de monochampo, rapaziada. A gente não vê isso aí todo dia, não, tá? Não vê, não, não vê, não. É o que o Maílon falou. Em campeonatos normais, Maílin, dá 3 mil de gols na frente, você já relaxa na cadeira, né? Não, 3 mil de gols na frente, o cara já senta na cadeira, já tá acabado. Fica só ali tirando o cochilo enquanto não acaba o jogo. Mas isso daqui é cebolão, isso daqui é monochampo, rapaziada. E segue o jogo, está 1x1 na final. Mas, mano... A gente precisa ver o replay, a gente precisa ver o replay, pra ver se dava pra acabar. Eu só quero ver esses últimos 1 minuto e meio de partida, tá ligado? Eu acho que não dava pra acabar, viu, Maílon? O Nex ficou com mais de mil de vida, acho que não dava pra ter acabado. Dava, dava, mano, os caras trollaram no foco. Mano, eu acho que dava, eles ficaram brincando, velho. Ficaram, acharam que tava fácil, acharam que tava ganhando já, mano. Que isso, cara? Produção, a gente precisa do replay final aí, produção. Não precisa nem ser do começo do jogo inteiro, mano. Não precisa nem ser do começo do jogo. 11 anos de carreira, eu nunca tinha passado por isso, de começar a amarrar o título. Mano, eu não acredito no que tá acontecendo. E o time tomou a virada. Toboco, vai fazendo as contas aí, Toboco. Eu acho que vamos chegando em 100 mil pessoas, viu? No qualificatório dos monochampions. Vai fazendo as contas aí. Que a gente vai chegando aí em 100 mil pessoas. 96. 96. E se agora os guerreiros pegarem e ligarem no celular aí de casa? Ligarem no celular na televisão? Aí cabe, não cabe? Tá. Beleza, Lodge Semi jogou pra caramba. Ele entrou no momento certo, conseguiu garantir o dragão bafinho ali. Tipo, mano, é GG. Aí todo mundo já tá meio que comemorando. A comunicação no Discord deve ser só felicidade. Agora aqui. Pô, conecta. Só o dano do Vlad. Jana, ataca também. Todo mundo. Olha ali. Eles estão... Não, eles estão batendo, Eza. Eles estão batendo, eles estão batendo. Eles estão batendo. Eles bateram. Eles bateram tudo. Eles bateram real. A única pessoa que não bateu foi a Jana, porque ela tentou sair do Vlad. Mas ela não teria dado mil de dano. Não dava, não dava, não dava. Não, o Yato brincou ali, pô. Não, não, o Yato bateu full, porra. Não, não, bateu. Bateu full, Maio. O Yato bateu full. Ele bateu full. Não dava, então. Não dava. Não dava, velho. Não dava. Não dava pra acabar. E se os três matassem o Vladimir ali com o Bafinho? Aí dava. Aí dava. Porque daí ia nascer um, aí ia ficar aquela fila indiana, né? Ia morrer um por um. Mano. Ali, a Cal mesmo, é. Já tava com o Bafinho, dava a Recal, voltava e acabava depois. Não, a Cal... Não, tinha que tentar o DG. Tinha que tentar. Não, não. Ali levava duas torres, dava a Recal e acabava depois. Porque se eles vêm 5x5 de Bafinho, eles iam ganhar de qualquer jeito, pô. Tô vendo o replay de novo. Assim que o Kina gastou a poça, era virar nele e matar, e eles davam o DG. Isso, bora. Mas eles achavam que ia bater no Nex. Você sabe esse momento como é, né? Mas os caras... Não, exatamente. Esse momento é muito tenso. A gente tá tendo, pra vocês terem uma noção, tipo, a gente já mudou de opinião aqui umas 300 vezes, analisando o replay por dois minutos. Ali no momento, que é frações de segundos que você tem que tomar a decisão, não tem como jogar os caras, tá ligado? É muito difícil. Vou dizer mais, tomara que eles estejam gravando o Discord, porque eu queria ouvir o que aconteceu, velho. E quem é o bagre desse... Nossa, tá difícil ter um bagre. Quebra de protocolo. Não teremos bagre nessa partida. Atenção, produção. Quebra de protocolo. Não, não, não. Pode tirar, pode tirar. Não bote o bagre. Não bote o bagre. Quebra de protocolo. Boa. Apenas MVP. Perfeito. Aí sim. Boa. Agora perfeito. Apenas MVP. Isso daqui foi um jogaço de League of Legends. Um jogaço. Não tem por que dizer que teve bagre nessa partida aí. Foram 10 prós jogando. Porém, o MVP... MVP com o Kina. Com o Kina. Eu deixei meu Vladimir. Exclamação Vladimir aqui. Eu deixei. Não tem como, não tem como. Eu acho que aí fica mais aí pela decisividade, né? Pela decisividade. Porque o Darius... Clutch. Clutch, clutch. Porque o bagre, ele começou a estompar o jogo desde o começo. De ponta a ponta. Estompou a lane. Estompou o mid game. Late game. Só que... Mano, naquela hora ali, é mesmo que bateu o pênalti. O último pênalti ali na final da Copa do Mundo, né? Ah, definitivamente. É, tipo... Esse jogo foi o quê, né? O pessoal ali do Sempeitinho fez o gol. O Neymar faz o gol. E fala, não vai pra frente. Deixa a Croácia lá atrás. Aí foram pra frente. A Croácia foi lá e fez o gol. Você tá dizendo que faltava só 4 minutos, Tobô? É, nesse caso aqui, faltou 1 minuto e meio, né? Você tá dizendo que tava 11 a 3, Tobô? 11 a 3? Evita, dog. Ah, foi da Laude contra G2? Evita, dog. Eu não sei do que você tá falando, Tobô. Para, para, para. Eu apaguei da memória, eu acho. Não sei se existiu isso aí. Evita, 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 dog. Olha o Kina. 9 barra 2 barra 8 de Vladimir. Teve aquela jogada linda dele. Aquela jogada dele pra cima do Aurelion Sol ali. Que jogada linda, hein, mano? Que jogada linda. Que gameplay maravilhosa, velho. E só mencionar que a gente... A gente tá falando da Copa do Mundo, faltava 4. O Douglas, 11 a 3. O cara falou, era só ganhar da RNG. O Brasil já quase passou de fase, ô, Tobô, no Mundial. Era só ganhar da RNG, pô. Nesse jogo aí, rapaziada, pô, é difícil analisar porque o jogo parecia que ia ser um estompe. Teve uma reviravolta e depois os caras ganham ainda no final. Mano, eu tô com um pouco de medo porque o time do Fulclier teve um willy game excepcional e o jogo ainda foi extremamente difícil, cara. Minha opinião é exatamente a do Mairin, rapaziada. Eu acho que o time do Lloyd Semi mentalmente não volta pra essa série. Mentalmente falando. Em gameplay, beleza. Os caras são muito bons, muito bravos. Mas mentalmente, quando tu tá batendo lá no Nexus, o Nexus fica com 10 de HP e tu perde o jogo, é paia, né, Mairin? É paia. Várias partidas, né? A galera tá ensandecida pedindo, passa os dois, rapaziada. Rapaziada, não dá, gente. Ô, Toboco, você que já organizou o evento, Toboco, você sabe, tem o planejamento, tem o número de pessoas no lugar, tá tudo calculado, entendeu? Como é que vai mudar tudo agora, Mairin? Agora falando sério, isso é pesado, tá, galera? Presencial é... Presencial, tem o número de pessoas exato, o número de computador, o número de tudo, mano. Por exemplo, se fosse online, se fosse online, daria pra fazer. Até sugerir, põe esse time já na loser, tá ligado? Põe esse time na loser bracket e segue a tabela. Só que presencial aí já dá uma pegada, velho. Ai, mano. É difícil, Baiano, mas acho que a gente vai ter que sacrificar o Jinquino. É, o time com o Jinquino e Carioca ia ser bem difícil ser campeão mesmo, né? Aí bota um time que pode chegar lá, né? Bota um time que pode chegar lá. Olha o vento jantando a botlane de novo, hein, mano? Foi, mano. É que ele aprendeu a jogar esse matchup? É, é aquela questão, né, do meta da série. E os caras, eles conseguem se adaptar muito bem ao longo dela. No caso dos Pro Players é com pick. Aqui é com a gameplay mesmo e o Juggers vai pegar. Ah, zicamos. Exato. Ó o flash aí, ó o flash. Ah, aí não tem como, né? ZK, velho. My bad. Nossa, o Bergg nem o top. Tanto que o First Blood vai pro Juggers. É, vai tentar matar depois na volta com essa ult aí de novo. Ó o Kina. Esse mid aí tá tomando proporções dramáticas. Acho que o Kina tá muito mais confiante. Eu tô falando, mano. O time do Lottice, minha Pace, não tem mental mais pra jogar o game, mano. Não tem pra trocar. Não tem. O Kina tá muito confiante. Ele tá indo pra cima como se fosse nada. Olha aí, ó. Ele tá botando pressão de dive no Al-Qaeda, mano. Kina ali lançando a braba demais, velho. Conseguindo abrir uma vantagemzinha no farm. Vai ter luta nesse Drake, aparentemente. Vai chegar o 4v4. O Darius tá descendo. Tá muito longe ainda. É, mas dá pra roubar, hein? Vamos dar uma olhada. Shape do Fogo que deu em real. Achei que ia roubar o sol aqui. Enquanto isso, o Kina foi pego. É, o Kina na verdade só tomou o taunt, né? O Lorde Samy tá com medo. Já falei, tô leve. Falei, tô leve. Pipocou? O Lorde Samy está com muito medo, mano. Que sensação. O que tá acontecendo aqui, minha família? A gente que jogou aqui, cara, você sabe qual é o sentimento de jogar o primeiro presencial na sua vida. É uma coisa assim que, sei lá, é um sonho realizado. É muito bom. Caralho, e não flasha pra você ver. Tinha que flashar porque senão o Jimmy buscava, ele buscava. E veja bem, tivemos uma diferença aí. Chegou o Ramos. Chegou o Arauto. Exato, o diventido do Taric. Ele vai tentar ali o dia que ele consegue. O Arauto deu o pain na torre. Enquanto isso, a luta estoura de vez. O Jimmy garantiu a primeira eliminação. O tiro foi cobrado. O Arauto tá aqui batendo ainda na torre. Vai acabar caindo o Ramos também. Tenta se repulsionar, mas pode ser a luta que tanto precisava pro Clementarity. Chegada do Darius. Enterra um, enterra dois. Ele não para. Aqui, acabou, meus caros. O Toboco falou isso três vezes no jogo passado e os caras ainda perderam. Os caras ainda perderam. Falou que acabou, que é stop, que tava acabado. Calma, Toboco, é que é mono-champion. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo, cara. Eu tô sentindo que eles vão estar mais no clima. Acho que pipocou. Acho que pipocou. Eu volto a falar, mano. É o mental, rapaziada. É o mental. O mental acabou. O mental acabou. Aqui pipocou. Que situação. Já vai pegando o terceiro Drake. Essa alma, Toboco, você perguntou, essa alma aí é uma porcaria, tá? Vale nada. É isso que eu queria confirmar. É, não vale nada. Opa! Vamos dar uma olhada. Lorde ser multado pelo Vladimir. Lá no topo tá um X1 franco do Dyr contra o Darius. Vai ficar por isso mesmo. Olha lá, a equipe rouca também doou mais dois ali, viu? Mas ele não gosta também dessa galera aí. Opa! Opa! Ah! Gente! Isso aí é bug, tá? É. Mas, ó... O Jugger já vai pegar novamente o nosso querido Joseph. Pô, tão acabando com o Joseph, hein, velho? Tão, tão. Tão acabando com o Joseph, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele tá sendo muito cobrado. Talvez o jogador... É o jogador mais inexperiente, talvez, aí do jogo, dos 10, né? Porque ele é novato no Cebolão. Ele é novato. É, eu até ia comentar que nessa questão aí do presencial, tipo, se fosse online, eu apostaria fácil, por exemplo, nos Mono Heroes. Mas no presencial é complicado do que vai ser a primeira vez dos caras, né? Exatamente. Pode cobrar. Pode cobrar. Pode cobrar. Você vai tentar roubar. Opa, vamos ver. É, não, já. Nossa, morreu no meio do caminho. Ele falou que ele treme, tá? No presencial. Ele falou isso, né? Ele mesmo admitiu. Falou, falou. Como assim? Qual frase ele falou, Ezinha? Porque ele não tá preparado pro presencial ainda, velho. Mano... Ele falou que ele sempre joga mal em presencial. Ele já deve ter jogado, sei lá, os campzinhos de lã da vida, não sei. Até ter três, né? Hoje em dia ter três tem vários presencial. Aí vai ficar feio, hein, mano, pros Monochamp. Será que os caras vão ser chokerzinho, mano? Será que os Monochamp são chokerzinho? E daí vai jogar contra os velhos de guerra lá, os proplay cansados que já jogaram três mil presencial na vida? Pode ter uma vantagem, né? Saudades, mano, de DJ, né, mano? Ué, Killing Spree solou lá em cima. É? Ai, meu Deus. É, já virou brilhação, né? Não, o Joseph, ele não usou nem flash, mano. Então deve ter sido saindo da bunch. Eu imagino já que o Berg... Pegou na cura, pegou na cura. É, eu imagino que o Berg pegou ele e saiu da bunch. Mas segura o replay porque vai ter face no jogo aqui, provavelmente. Lord Sam já tá meio tiltado, ó. Ele não sabe muito bem o que fazer mais, né? Imagina o clima que tá em Seediscord. Mano... Clima de velório, hein? Ninguém fala com ninguém. Lord Sam olhando pro celular. Alkaida chama o Lord Sam de Ranger na hora da fight. Opa! Acabou de vazar aqui, rapaz. Pesado, pesado. Clima de velório nos bastidores do Sempeitinho. Puta que pariu. Será que o time vai acabar nessa porra? Mano, vocês têm noção do que eles eram... Esse jogo não era pra estar acontecendo. Vamos partir desse princípio. Opa, olha agora. Vai sendo pego ali o Berg. Ele vai tentar se reposicionar. Hum, o teammate do Tarik segurou. O Ramos saiu. Mano, o vento é uma coisa descomunal, mano. Ele taca tornado em 3, 4, 5. E a sinergia. Nossa, olha isso, velho. A sinergia do Ramos e do Lord Sam engajassem os ultimate. Pra ele conseguir sair, pra não morrer, pra não ser cancelado. Tem ali a Janna ajudando. Mano, é muito roubado isso daí, velho. E o que o Toboco tava falando ali é verdade. O Toboco, esse jogo não era nem pra estar acontecendo. Não insisti. Ficou com 10 de HP o Nexus. Nah, tiltou, tiltou, tiltou. Aí não, aí não. Não, tiltou, tiltou. Ele tá tentando limpar o Wii pra o jogo não acabar. Nossa, pode ser a luta do título. Exatamente, agora tem o flash, já caiu a sequência. O Johnson vai ficando pra trás, vai ser GG com certeza. É, com certeza, que da última vez que eu falei com certeza, não foi GG. Mas enfim, o inibidor agora tá focado. Vamos esperar pra ver. Tem que chegar o Wave, tá? Eles não tem Wave pra acabar o jogo. Calma, calma, eles podem tankar a torre e deixar o Tark. O Tarik não tem ult pra tankar a torre também. Não, é, o Ramos só, Ramos só. Muito chato, muito chato. Mas tira dois inibis. Hum, é, tira dois inibis. Com certeza. Opa. Amigos. Ah, não, é, acho que tem Drago. Não, não tem, é, não entendi. Eu não sei, é que eu não tô vendo o que tem. Eles tão sem mana, Tark sem mana, sem ult, eles tão com medo dos caras voltarem da base. Ah, tão correndo pelo safe. Não, não, é reset pro Barão. É reset pro Barão também. É, reset pro Barão também. Caralho, macro em dia. Macro em dia, macro em dia. Cê é louco, pô. O Barão, é, não vai ter nem contestação. Acabou já, mandaram? É, dois e quarenta no bafinho, acho que o jogo vai ser decidido ali. Ó, Ezagode, cem reais, boa Ezinha. Caralho, Ezinha. Aí sim, hein. Thanks, 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 guys, thanks. Ó, eles já vão Guivar, já Guivar, já Guivar, já Guivar, já Guivar. Vai tentar segurar, vai tentar segurar na fonte. Meu Deus do céu. Esquisito isso aqui, hein. Faz a boa aí, vai, seu empeitinho, faz a boa. Tem super bola, tem super bola, tem super bola. Opa, foi, tentou pegar ali a Samira. Ó, pegaram Alkaida. Meu Deus, vai pra cima agora, vai começar a trabalhar na fonte. Pode acabar o jogo, já caiu, acabou, 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 acabou. O título é evidente, tá bom, aqui das mãos do Mergue. Tá chegando a wave, o vento vai ficar pra trás também. Esse vento aí que é só uma brisa. Enquanto isso, quer segurar a torre do Nexus. Nexus exposto pro ClearMetality, estado presencial do Cebola. Lendário, lendário a gameplay. Eles são muito fortes. E não só no dedo, Ezinha. São fortes aqui, ó, na cabeça, no mental. Os caras saíram desde o último Cebolão. Saíram pela Luzer Brecht, amassando todo mundo. Chegou até a final. Aqui, tava perdendo. Tava perdendo a série de 1x0. No segundo jogo, o Nexus ficou com 10 de vida. Eles viram a partida e ainda sai com o título do Cebolão aí, do qualificatório. Time de guerreiros. Guerreiros! Guerreiros, 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 time de guerreiros. Time de guerreiros, rapaziada. Aulas, aulas. Não é qualquer timezinho que sai atrás e já fica tiltado, já começa a deitar na cadeira, né, Ezinha? Sem querer farpar os problemas aí, né? Eu queria ser uma mosquinha pra ver, neste momento, como está Lord Sam. O Lord Sam está abalado. É que a produção acaba de trazer informações, rapaziada. O Lord Sam está abalado, abaladíssimo. E chora, viu? O Lord Sam chora no discórdio nesse exato momento. Mas vamos falar uma coisa? NT demais! Palmas aqui de todo mundo, rapaziada. Guerreiros. Que qualificatório sensacional, rapaziada. Sensacional. Jogão, jogão. Chegaram aqui dando uma aula. Só jogão, só gameplay sinistra. Aula dos Monochampions. O Lord Sam veio estudado com o Macro Game, mas faltou um pouco de psicológico ali no final. Time aí do Shaquinha, o time do Full Clear Mentality. Eu acho que foi mais um mental diff, tá? Foi. Eu acho que a galera aí dos Monochampions já estão investindo em macro, aprendendo muito com coaches tradicionais. Está na hora de buscar um psicólogo. Para conseguir segurar a barra nesse momento. É o próximo passo, né? É o próximo passo. Bastidores, não posso confirmar. Bastidores que o Lord Sam recebeu a foto de um peitinho antes do terceiro jogo. Nossa! Aí acabou com o psicológico. Aí acabou com o psicológico do Guerreiro. Acabou com o psicológico. Ele não está adaptado para esse tipo de situação. Ele não está preparado para esse tipo de situação. O negócio dele... Explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Porque a gameplay veio desfocada, eu diria. Desfocada. Ele é um cara aí que sempre focado no LOLzinho. Postou até foto na praia recentemente. Ele estava na praia. Rapaziada, o cara foi para a praia. Ele ficava abordando as pessoas na praia para ficar falando coisa de League of Legends. Tá ligado? Ele vai para a praia com a camisa do Ramos. Para a praia. E fica abordando as pessoas. Passa na areia, tá ligado? Para poder falar de League of Legends. Esse é um cara imoral, mano. Imoral. Cara, em votação de MVP... Foi time Diff, né? É. Será que a galera acha que vai ser quem aí, mano? Do campeonato inteiro, Ben? É, dessa final, tá ligado? Dessa final aí. Dessa final. O que a galera sente aí? O Kina, não? É, o Kina. Será que o Kina, pelo Clutch? Pelo Clutch? Porque o Kina, assim... Eu acho que o Berg, ele teve uma linha de campeonato, assim, mais constante. Mas, num momento decisivo que apareceu foi o Kina, né? O Kina salvou o jogo 2. Ah, ele salvou o jogo 2 também? E que time, hein, mano? Puta que pariu. Esse time é muito forte, mano. Vocês estão entendendo que os ProPlay uma hora dessas estão se revirando na cadeira? Os caras estão chutados lá já. Já falei. Então, rapaziada, não vai dormir essa semana já pensando na mamada que vai levar semana que vem. Vou fazer uma sugestão. Já deixa uns três times engatilhados, pronto, porque vai ter ProPlayer dizendo que passou mal no sábado. Aí, ó. Cancelando de última hora. É, vai. Dor de barriga. Comi um negócio estragado ontem. Ai, minha perna tá doendo. O pior é que eles têm, meu irmão. Às vezes aparece essa desculpinha, tá? Tá aí, ó. Kina MVP do primeiro jogo, do segundo jogo e do terceiro. 4-0-6. Aulas de Vladimir. Ele que já vem conquistando aí desde o último Cebolão, né? A galera já vem conquistando muita torcida do Kina. Porque ele tem uma gameplay diferente mesmo, cara. E aí, F pro Alkaida também. Que no primeiro Cebolão conquistou vários fãs, vários torcedores. Mas já parece que esse rework aí do Aurélio Sol foi ruim, né? É, atrapalhou ele. Atrapalhou o cara, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Bem, vamos falar com o campeão aqui, rapaziada. Shaquem chega pra cá pra dar perspectiva pra ele. Ele, atual campeão do Cebolão como coach. E agora, atual campeão do qualificatório aí também, né? Bicampeão do qualificatório, né? Do Shaquem. E aí, Shaquem, como é que tá a sensação aí depois desse jogo? Foi doideira, hein, mano? Esse segundo jogo, essa série, foi doideira, hein? Segundo jogo a gente quase fartou, véi. Cara, pior que quando os caras estavam batendo o Henrique, véi. Eu virei e falei, cara, Kina, você acha que você defende? Aí falou, cara, cala a boca. Eu não consigo pensar que você ficou chorando. Aí o cara foi lá e matou todo mundo. E foda-se. Cara, sério, que cara gênio, véi. Tá jogando muito. Ele foi MVP da final. Não sei se você viu aqui agora. Pô, é caro? Jogou demais. No momento clutch, né? No momento clutch. Teve uma play no mídia onde você tava dentro do jogo. Não sei se você chegou a ver. Uma outplay que ele deu no Maurelion Sol também. No jogo anterior. Que ele solou o Al-Qaeda. Cara, eu não vi, mano. Depois você vai ver no remake. Aí no replay, você vai ver no replay. Que, mano, insano a gameplay do cara. Tava jogando bem demais. E a galera no chat queria saber aí, o Shaquem. Pra você, atual campeão do CBLOL aí, né? Como coach, analista aí na Laude. Você acha que esse confronto aqui, essa final, deu mais emoção do que a final do CBLOL pra vocês? Que foi 3 a março seguido? Só a verdade. Só diga a sua opinião. A verdade. O que você sentiu? Olha, eu vou responder a sua pergunta. Outra pergunta. Que foi mais emocionante. As finais 3-0 da Laude em cima da PEN? Ou aquela final da INTZ em que o BRTT não bateu no Nexus? Nossa senhora, mano. Eu lembro disso aí. Foi exatamente a mesma coisa. Eu lembro disso daí. Eu lembro disso daí. E foi bem close, mano. A gente ficou tendo que voltar o replay pra ver se os caras tinham ramelado, se dava pra acabar ou não. E a INTZ não chegou num consenso, não. Que a Jana poderia ter dado um hit ou dois a mais. Não sei se seria suficiente pra levar o Nexus. Poderiam ter virado no Kina pra matar ele, se todo mundo tivesse consente ali também. Mas era uma decisão difícil, mano. Os caras... Foi um clutch do clutch. E não só isso, velho. Como tem um pequeno detalhe que é muito gold, tá ligado? O Jimmy, se vocês forem ver ele jogando, ele parecia que iria dar e-flash na Kalista. Só que ele mirou o E no Aurelion porque ele percebeu que o Kina ia estourar a Kalista. E a única forma que eles podiam perder é se o Aurelion fizesse algum salt-a-taque lotado de AP. Mano, sério, velho. Caralho, cara. Eu tô... A adrenalina tá passando ainda, velho. Eu tô enxodendo. E o Shaquinha, pra gente compreender. Porque a gente tava muito confiante no full clear, né, antes do confronto. E daí teve aquele primeiro jogo que o Berg perdeu uma match-up no top que, na minha visão, não era pra ir daquela forma. O Darius, ele tem que ganhar do Dyr. E vocês tiveram muita dificuldade de se encontrar na partida. O que mudou dessa primeira pra segunda que vocês vieram com uma atitude completamente diferente? Ah, não. A gente só falou... Cara, a gente tem uma estompe. É só não jogar aquele fracassado de novo e fazer o nosso. Caralho, Gault! É só isso! Não se parou da Gault! Gault! Não, falando sério, tipo... A gente tem plena confiança que a gente conseguia jogar com esses caras, que a gente era melhor. Eu e o Jimmy, a gente falou não, a gente não toma dive. Aí o que acontece? Os dois palhaços tomam o Tornado da Jana estacado, eu não uso o W antes do Tornado, o desgraçado não flash, a gente morre. Aí depois eles vão, divem, morrem. Aí eu vou, sou solado pra Kalista. Inclusive, eu não esperava aquilo. Fiquei, tipo, em choque. A gente também. A gente assustou aqui que dava pra fazer aquilo. Cara, quando o meu azar eu achei ali eu falei, ah, velho. É isso, mano. Fico com Deus. Aí a gente voltou, tentou bater um 2v2, a Jana Poo na hora, no meio da trade. Aí o Jimmy errou o flash E. Ah, velho. Aquilo ali, mano, a gente tacou pro caralho. Shaquim, foi azar? Não, não foi azar, não. Pode pôr. Foi ruidade, né? Foi ruidade. Tá vendo a diferença, Baiano? Não, não. Falando a moral, os caras ligaram pra gente, velho. Erguei a cabeça e falaram, pô, jogaram melhor, bora pro próximo. A gente confia na gente. Mano, presente, viu? O Keio, inclusive, tá no chat nesse momento. O Takeshi tá no chat. Falaram ali, o Keio mandou Shaquim God. E agora nós vamos falar aí. Chegou uma informação pra gente aqui, Shaquim, durante a série, a gente quer saber se é real ou não. Que vocês estão até com coach, tem alguém ajudando aí na preparação. Tá acontecendo alguma coisa assim? Pra dar um toque ali, pra dar uma acalmada na galera antes do game, alguma informação, como é que tá? Pior que tá, velho. A gente tá com o Alex, o Abaxel. Olha só. Inclusive, tava lá, na INTZ que eu acabei de falar. Eu acho que ele teve a mesma sensação, tendo o Nex com zero de vida. Mas sim, ele ajudou a gente, na verdade, desde o começo, mano. Desde aquele outro que a gente também ganhou o Qualify. O Alex é amigo meu e do Jugger. Há um bom tempo também. Legal, hein? E sempre que a gente tá nessa, a gente vira e fala, pô, Alex, você quer ajudar a gente? Até porque é engraçado, porque o Alex também, que é outro Monochampion, pra quem não conhece das antigas, ele era Monochogat, aquele Shogat QE. Verdade. Você viu que ela tava sempre naquele espetinho. Isso. Esse louco das ideias fazia Triforce e Rilai. E era isso, velho. Que da hora. É melhor do que ter mais um coach Monochampion. Somente um maluco pra entender outros loucos, né, Mano? Exatamente. E tá dando certo, né? Campeões, mais uma vez, bicampeões do qualificatório. E te fazer uma pergunta, vai mudar esse nick aí pra Shanila? Shanila? Cara, não dá, mano. Se eu mudasse de nick pra cada vez que eu troco de boneco, cara, eu não ia ter mais essência azul, velho. É, ele troca mesmo. Ele é desses. Boa, não dá, mano. Cara, depois do 13.3, Queen era o maior saco de lixo ambulante, cara. Cada game com ela eu tinha depressão. Eu tava conversando com um amigo meu que é Monochem. Não sei se você lembra que ele também tava no primeiro qualificatório, que era o Queen que tinha uma crase no Wii. Eu lembro, eu lembro. Aquele que a gente brincou, da Queen com o Tarek, eu sempre tava falando pra ele, cara, eu não dou gozinha com jogar de Queen, velho. Ele falou, cara, eu prefiro jogar de Kai'Sa P top. Aí eu falei, ah, é isso então. Aí você abandonou, abandonou o campeão. Abandonei por um tempo, porque agora tá muito bom, velho. Pior que, mano, mandaram os itens na hora, velho. Perdi a garra da Nila e Queen ganhou o Yomu, mano, que arrependimento, velho. Mas tá bom. Mas tá bom, essa gameplay aí de Nila tá legal, vai dos engages, o combinho de vocês tá legal. E eu queria saber por último aí, Chaco, antes de você voltar lá pra comemorar com o teu time, quais são as expectativas aí para o presencial semana que vem. Você vai jogar aí, não sei se é o seu caso, mas do seu time quase todo, acho que ninguém nunca deve ter jogado presencial com torcida, né? Vai ter mais de duas... Então, vai ter mais de duas mil pessoas lá. Vocês estão animados pra isso? Poder jogar na frente da galera, poder gritar, poder botar o dedo na cara de pro play se quiser, né? Porque é tudo liberado. Se o Berg solar o cara e quiser ir pra frente dele e fazer uma dancinha do Darius, ele pode, tá ligado? Baiano, se o cara, ele solar o cara e mandar um dedo do meio, ele pode? É, talvez vamos evitar o dedo do meio, mas pode, pode, pode. Se o cara pode se defender também, pode, é na cara, é na cara. Pode, pode, pode. Mas uma dancinha eu acho mais fair play, uma dancinha pode lançar na cara do cara. Cara, o Jagr, ele fica puto quando a gente grita, véi. Eu já tô vendo que a gente vai ter que dar um pause técnico porque ele vai quebrar o teclado nas minhas costas, véi. Ele é silêncio de trabalho, Chacoinho? Ele é silêncio de trabalho. Entendi. Não, ele é silêncio e o Fulcler. Silêncio e o Fulcler. Ele é se calabou que eu vim de fazer campo. Numa batalha entre o Jagr e o Sheen. Quem que você acha que ganha? O Jagr, pô. Que isso. Inclusive, já tem várias vezes no Twitter, os dois trocando o Clif, um pro outro. Pera aí, Guigo. Rapidão, Biado. Eita, o Guigo entrou pelado ali, ele tava sem cueca ali? Não, não, não. Ah, tá. Tava vestido, tava vestido. Tava normal. Não era esse momento ainda, Bano, calma. As expectativas pro Cebolão, véi, são ganhar. O que a gente tem que ganhar, o Jimmy, o Jimmy comprou o show da Lana Del Rey no crédito e não tem dinheiro pra pagar? É ganhar ou ganhar? Boa razão, boa razão, boa razão. E vai ter premiação, né? Obviamente aí, um valor até considerável, um valor considerável pra galera, né? Um 10 casinho pra cada, será que paga o show da Lana Del Rey ali no Pix? Paga legal, né? Pega camarote, pô. Paga legal, de camarote sentado no palco. Ele já tá no crédito dele, ele foi ontem, inclusive. Nossa, o cara tá jogando aí virado de show da Lana Del Rey, rapaziada. Ele é tipo o Sleaze. Não, mas mano, Monohiro é isso aí, véi. O outro joga com ressaca. Os dois net do Juggers caíram, eu tava lá no notebook, todo no Wi-Fi, ping oscilando, batendo um K de ping, foda-se, vai. Vai, Fucli, meu Juggers. Guerreiros. Presente, guerreiros, time de guerreiros. Enquanto tem muito pro play aí que, tá ligado, o FPS cai pra... Ah, eu jogo com 240, caiu pra 230, não quero mais jogar. Pausa aí, juíza, não quero mais jogar, vamos adiar o jogo. Porque caiu de 240 pra 230 o FPS do cara. Mas beleza, fica aí os parabéns pro Chaco e mais uma vez. Nos vemos semana que vem aí, Chaco e muito obrigado aí pela participação. Parabéns mais uma vez. Ô, Mano, e teve um donante aqui legal de um real, uniforme do Full Clear. Vamos ter uniforme do Full Clear Mentality? tem eles que tem que organizar, né? Aí, ó. Ou então pode ir todo mundo de cosplay, porra. Bota o Berg com cosplay. O nosso sub tá com o nome o Serasa, você quer que a gente faça o uniforme? É, tá difícil. Tá bom, pô. Tá difícil a situação. É melhor meter uns cos pobres assim, tá ligado? O Berg bota uma camisa do Darius, os caras vai com machado. Vai de Beto Carreiro. Vai de Beto Carreiro, de Nila, tá ligado? Dá pra fazer uma parada dessa. Mas é isso, Chaco. Bota uns glitter no Jimmy, é isso. Muito obrigado aí, o Chaco pela participação aí. Mais uma vez, parabéns. Nos vemos semana que vem. Quiser dar um alô pra galera agradecer. Tinha torcida insana, tá? Pra vocês no chat o tempo inteiro. Chegamos a ter quase 100 mil pessoas hoje na live. E a galera aí, Chaco, Chaco, Full Clear, Full Clear. Torcida tava tendo. Pior que o primeiro jogo, nossa senhora, velho. Joguei muito aquele primeiro jogo, velho. Fiquei feliz. Mano, a mensagem que eu tenho é que, velho, tô muito animado. A gente tá, tipo, super feliz, velho. Vai ser a primeira vez que todo mundo se vê também. Pessoalmente, vai ser muito legal. Cara, de novo, a gente não tem muita opção. A gente tem que ganhar ou ganhar ou a gente perde o nosso suporte pro Leão. E é isso.